Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Debbie, eu tenho uma loja aqui no Brasil de São Paulo, sandalinhas e racerinha. Hoje chegaram o chinelinho, aquele que é baratinho, de R$ 7,99, o feminino e o masculino de R$ 8,99. Você tirando quatro pecinhas aqui na loja, vocês podem misturar os modelinhos. Por exemplo, você pode levar esses aqui, ó, saem a R$ 7,99, os femininos todos saem a R$ 7,99. E aí você pode misturar com outras pecinhas da loja, não precisa levar todos iguais não, você pode misturar e também você pode trocar o que não vender. Hoje chegou essa estampa, que linda, ó, essa estampa maravilhosa. Tirar a cena, Rafinha, pra poder ver. E os dois lados. Chegou muita estampa, não vou mandar tudo, mostrar tudo não, que não tem como. Olha essa, que linda. R$ 7,99, o material é muito bom, viu gente? Tem uns que vendem na rua aí de R$ 10,00, mas não é o mesmo material não. Olha esse aqui, ó. Que lindo. De bomboleta. É, R$ 7,99. Vai mostrando aí, Rafinha, esse aqui, ó. Gente, inscreve no canal aí, dá um joinha. Olha esse, R$ 7,99. Boleta também. Boa boletinha. Chegou muita, muita estampinha, gente, ó. Muita estampa bonita. Essa aqui, eu acho essa aqui tão linda. Esse modelinho aqui, ó. Tens, ó. É, ó. R$ 7,99. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ó, chegou esse vermelho, olha aqui. Eu vou jogar aqui pra mostrar. Vermelho com a alça preta. Chegou esse aqui que eu acho lindo, lindo, lindo. Da mãe o vagabundo. Da mãe o vagabundo. Quem quiser levar pacote fechado, leva. É R$ 7,99. Mas geralmente as meninas levam arrufos, viu? Ó, essa esse dama já mostrou, Rafinha? Já. Essa, ó. Já que é essa aqui, ó. Tem essa aqui, ó. É de... Com... Tá no pacote, gente, fica ruim de abrir. Porque chegou agora. Eu tô mostrando que é assim, pra já ir agilizando o processo. E essa de homem aqui, ó. R$ 8,99. Tem essa estampa. Tem essa azul. R$ 8,99. Essa aqui é maravilhosa, ó. De coqueira. É, R$ 8,99. Gente, tá um calor doido aqui. Misericórdia da concebida, ó. A verdona. A verdona. Essa branca. E essa aí, Rafinha, mostra aí. Essa branca aqui do Naruto aí. Da Katsu. E a dela. E a preta. E aquela verdinha aqui. E essa aqui é maravilhosa, gente, ó. Ó. Linda, linda, linda. Então, inscreve no canal aí, gente. Mostra o interesse aí, Rafinha, pras meninas. Fica na Rangel Paestana, do lado do Lojão do Brás. Se quiser fazer pedido, você pode estar ligando agora, viu? Vida a chamada, viu? Vida a chamada. Hoje tá bem corrida aqui, mas não precisa mandar mensagem, não. Pode estar ligando, viu? Ó. Inscreva aí o nosso canal aí. É... Rasteirinha.chiccalçados, quer dizer... Entra no Instagram. É... Rasteirinha.chic... Tudo junto, viu? WhatsApp... WhatsApp é esse aí. 948215135. Hoje tá bem puxadinho aqui, viu, gente? Hoje é rapidão. Beijo, beijo, beijo. Deus abençoe a todos vocês.